Tivemos também acidentes de trânsito na nossa região. Um deles foi na cidade de Miguelópolis. Olha o estrago aí dos veículos, é claro, nessa batida. Como foi, Kínia? Sim, Samuel Sintra, muita imprudência. Na manhã deste domingo, um acidente aconteceu na esquina da avenida Francisco Antônio de Freitas, com a rua Pedro Cristino da Silva. A motorista foi levada pelo SAMU ao hospital Condores no Ombro, em Miguelópolis. Segundo informações, o pare seria do motorista da Paraty, e ele não respeitou a sinalização e acabou batendo no outro veículo, placas de Uberaba, Minas Gerais. Com a batida, a Paraty acabou batendo também no muro do Centro de Saúde 2, onde ficou prensada. A polícia militar esteve no local para registrar a ocorrência. O veículo, que estava carregado de malas, o motorista da Paraty não era habilitado, viu Samuel? Pois é, prudência e falta de respeito à sinalização. Está aí as imagens também do nosso amigo Fábio Reis, do Jornal Popular, da cidade de Miguelópolis, sempre colaborando conosco aqui no JR23.